O nome dele é Guri, o nome dele é Prada, os dois tem um objetivo e um sonho, quem ganhará? Comente, deixe nos comentários, a batalha começará em breve. Obrigado. Cê tá ligado parceiro, não adianta ser mais feira o que cê vê à toa É o pé do MC, vai bater no guri que tá aqui na terra da garoa E você não é um demônio dela, cê tá ligado que nó te acerela, você amarela, nó te cancela Não tem anjo dentro da favela, só tem o senhor, e ele defende todos, o anjo nunca entra nela Ele tem medo, ele não passa, ele sabe que apertar da viela, a Zaza nunca entra, também não sai Por isso cê respeita o pai, todo mundo que tá achando que voa perto do sol, uma hora cai Então vou te falar, não precisa ser ícaro, não precisa ser o prado, não precisa ser o guri, acha que rima bonito Não precisa ser errado, porque eu sou o certo, tá perto, tá escrito, deixa o reitificado É por isso que o verso eu faço bonito, eu sou predestinado Já fui ícaro, tive asas de cera, mas agora eu te falo que a dor é o que berna E ela é eterna, deixei as asas pra correr com a minha serna Não tem anjo na favela, não tem uma ova, tira as asas, passa na viela e dentro dela vai criar outras novas Cê entende ou não? Por isso que eu falo tira de fuzil Muitos falam que deram um trago, depois na neblina sumiu Mas não é desse jeito, eu não sou maceiro, você que é um mano arrogante Eu prefiro ser um MC massa, do que ser só um MC maçante Por isso mesmo, eu não quero manipular a massa, meu irmão Eu só quero bater no prado e fazer crescer com fermento igual massa de pão Aí, vamos que vamos, aquele formato, grita pra um só, grita com vontade Faz barulho quem gostou das rimas do prado Faz barulho quem gostou das rimas do guri Pra confirmar, aí grita com vontade, rapaziada Faz barulho quem gostou das rimas do prado Guri 1x0, nada ele tá perdido E tudo que vai, volta! Macha aí chinelo Pega a que tem salsa, tem drip, tem swag Mata esse cara no track Mata esse cara no track Vem, 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 minha água é intensa Dentro, 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 dentro Matos e caras no trap Matos e caras no trap E vem o oh, oh, oh Vem de cara, vem de cara Vem de cara, vem de cara Vem de cara, bom, 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 brujá Lembra de Marielle e João Pitor Minhas rimas entram nos seus ouvidos Você vai ter que entender, meu parceiro Que nessa terra nós somos réus É claro que não existe anjo em favela A bala perdida mandou eles de volta pro céu Você compreende o que eu faço Inocentes são sempre acertados Você compreende e é fácil Por isso você vira atazo Você tá com o corpo morto no chão Eu te falo, meu mano, que é o recomeço Eu te bato com um tapa Sem lamber a mão E faço virar do abeço Pra você compreender Animais extintos dentro da minha cadeira Enquanto eu abro a minha boca Eles acham que eu falo isso só de brincadeira Mas é sério, mano Eu te falo que eu quero uma santa ceia Sem o juda sentado do meu lado Ele eu coloquei dentro da grelha Você vai ter que compreender Foi teu pescoço, arranquei o robô com a minha mão Depois disso, meu parceiro Não sou mais guri, me chamam de João Lucas, versículo bíblico Você não entende, então olha o eclipse Eu sou o Gênesis desde o começo E vim hoje causar o teu apocalipse Sem começo Eu quero o pascote no gueto e da lamentação Depois falou que o prado Era um corpo morto deitado no chão Tá suave se o prado tá deitado no chão É porque você me matou Então a estatística que você cita Você diminuiu, aumentou Fala pra mim o que você vai fazer Tá ligado que nós te cancela Pelo esse seu destrecho Acho que você não faz Bote da favela As asas são a liberdade E os menores adquirem nas ruas Na viela ele faz a gema Que prende e ele arranca as duas Eu vou ter que explicar Tá ligado que você tá à toa O fato de tirar a liberdade Aprender a vida no choro da coroa E é dentro da viela Que os menores aprendem a perder a vida à toa E vê que tem muita tempestade Dentro da terra da garoa Sincronia Estão machando o mundo Terceiro round Vai subir pra outro mundo Quatro Quatro Sete Aí rapaziada É terceiro round Prado começa E quem quer terceiro round Cabuloso grita Sangue Sangue Vamo Vamo Mata ele Vamo 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 Vou puxar Vou puxar Vou puxar E minha esencia é sabotage Procurando um bom lugar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vamo 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 Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vamo 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 Meu mano eu sou nocivo, ativo, eu rimo pra mostrar que ainda tô vivo Cês sabem que eu deposito minha vida nisso Não sou ignorante, eu nem sou maçante, eu sou macio Igual o ouro que é maciço, mas é mole, por isso tô mais maduro Cê vai ter que entender que eu nunca te deduro Você é ouro e eu sou prata, vale o menos, mas sou duro Tá suave, vale o menos, mas cê não tem cor, por isso cê fica pra trás e vai passar o pavor Aê parceiro, o prado é orgulhoso, é o ouro, ninguém lapida o que já nasce valioso Cara isso, fruta o diamante, você não entende porque pra mim você é só um bundão Diamante é só matéria de oxigênio que se torna joia bruta com desboto da pressão Eu sou maçante, eu nunca vou ser ignorante, tem uns cara que vai lá na lama buscar diamante Eu não fui buscar diamante, eu não foquei nisso daí Eu nasci na lama, meu plano era só sair Então, seu tomo foi concretizado, legado sobre diamante, cê tá lesado Sou diamante de sangue, pode pá, aê rainha Elizabeth, devolvo o que roubou da África Tá suave, não adianta jogar isso na minha cara, porque o prado já dispara e é muito mais que bala Você é o diamante, vai dar suor, cê fica no dedo pra mostrar que eles têm um compromisso Mas o meu com rap é bem maior Isso é verdade, mas cê esqueceu de uma coisa, te faltou até a saga cidade Muitos por aí andam de aliança por essa cidade Mas quando ninguém tá olhando é que se demonstrem fidelidade Puta que pariu Aê, vamo que vamo, coque com consciência Grita pra um só, grita com vontade Atenção na votação, certo rapaziada? Faz muito barulho quem gostou das rimas do prado Faz muito barulho quem gostou das rimas do guri É isso, o guri passando pra final Faz muito barulho quem gostou das rimas do guri passando Atenção na votação, certo rapaziada? Atenção na votação, certo rapaziada?